É clica sua, neguinho Esse Johnny que tá aqui É o trabo Esse é o trabo que tá aqui Essa mana aqui Quando fica grávida tira Ela quando fica grávida tira Quando fica grávida tira Ela quando fica grávida tira Hoje a amiga nem seu Tava impedir pra ser madrinha Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira, não tavas ali criticar Só por ela se engravidar Hoje viste o bebê bem nindo Tava impedir pra lhe pegar Tira a mão da filha da outra Ela tira a mão do filho da outra Tira, tira a mão da filha da outra Ela tira a mão do filho da outra Aqui fala que gravidez Emagrece e gordura dela Nun tá má fé Fala que gravidez É só estresse Mas calma dela Nun tá má fé Aqui fala que gravidez Mete feia Beleza dela Nun tá má fé Fala que gravidez É bardeia Boa vida dela Nun tá má fé Tira, tira vai Tira você vai Tira vai Tira a mão da filha da outra Ter a mão do filho da outra Ter a mão do filho da outra Ter a mão do filho da outra Olá outra Desenveja Sai, tira a mão Sai Tira a mão Sai Tira a mão Tira a mão Tira a mão Mod existe AKM Essas tropas gostam de abubu, vai Vani Music, você é louco, sempre Hoje a amiga nem seu, já vim pedir pra ser madrinha Tira a mão da filha da outra, tira a mão do filho da outra Não tavas ali criticar, só por ela se engravidar Hoje viste o bebê bem lindo, tá já vim pedir pra lhe pegar Tira a mão da filha da outra, tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra, tira a mão do filho da outra Ora me diz, se gostas tanto de bebê, não andas a nem ser pra quê? Tira, tira vai, tira vai, tira vai, tira vai Essa é a grica sua, tá sempre na frente, tá difícil de pegar, tá que nem Bapê Tira vai, 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 tira vai